Fala galera, aqui quem fala o Vagabes com mais um vídeo de Rocket League E mano, o vídeo de hoje é uma partida um pouco diferente, um modo de jogo um pouco diferente que eu estou trazendo no canal Que é bem parecido, na verdade é igual ao modo que o Kaká já trouxe no canal dele e também o John Sandman já faz um tempo E esse modo já é um pouco conhecido por muitos, que é o seguinte, é como se fosse um V1 normal Porém, vai saindo jogadores que perdem e entrando outros Vocês vão entender o logo da partida, é o seguinte Por exemplo, vai começar eu e o Pagode jogando, e se o Pagode faz um gol em mim, eu saio, vou no espectador e entra outra pessoa no meu lugar E assim sucessivamente, até chegar minha vez de novo, aí quem ganha sempre fica, tá ligado? É bem legal, eu não fiz intro no dia porque a gente estava distraído jogando, bem descontraído Achei que não tinha necessidade de fazer intro, mas enfim, vocês vão entender como é que funciona o modo de jogo Mas o nosso tem Rumble, tem Rumble pra ficar mais arriado ainda Enfim, espero que você goste do vídeo, fique aí com o vídeo e falou! Vamos lá, Pagode Iniciou no 1, velho Sim, né, porque pausou no 1 antes do jogo O primeiro Rumble é de 10 segundos, depois já fica de... Tá, a gente já sabe disso depois de 30 vezes que a gente agravou contigo, velho Não, velho! Nossa, mas... Nossa Nossa, o Pagode quase trollou, hein? Não, não, não Lê... Lê vai ganhar um espelho lateral esquerdo Ah não, velho Aí, aí... Fiz um estilo especial e agora é gol Marcou É o pet Agora é o pet É o pet Ó o kickoff Só segura É o pet É o pet Ah esse kickoff ele é uma porra O pet sempre cai nesse kickoff E aí pet tudo bem? Coitado Todo Não Ah mano eu tenho que trocar a tecla Eu to clicando Calma aí É tu zero Eu fiz um dunk entre uma xia ali no pet Calma aí Eu tenho que trocar a tecla Em câmera lenta pior ainda Vamos lá É o kickoff Caralho Não Errei aqui ó Errei 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 Fiz gol contra Fiz gol contra Ah não Caralho Eu pensei que ele ia fazer gol contra Não Não velho Como assim mano Que aula Que aula É tudo pra trás pra mim Mas tá bom Nossa mano O cara me divirou full Vai lá e vamos ter lá o bruninho Ah beleza Não cai na pressão Não cai na pressão O que que o zoeira fez velho Eu não entendi o que o zoeira fez Eu pensei que ele tava com super poder ali Eu fiquei nervoso Ficou tão nervoso O cara entrou em choque ali Ó o pagode É o pagode Vamos ter lá o pagode agora O pagode não perde pro só 7 O pagode na sua câmera do squishy muffin ali Vamos ver o pagode É verdade É verdade O pagode O só 7 é freguês O pagode O que que eu falei O que que eu falei O que que eu falei O que que ele pegou O que que ele pegou Pegou o Tarzan Só cuita o kickoff meu Só cuita qual que é o meu kickoff Se bem que agora que é o pagode então Que boas coisas Vamos ter lá o pet agora Vamos ter lá o pet Ah não foi graças a Deus Vamos lá pet Vou te estelar em Não na verdade foi Não cai na pressão pet Não é o kickoff pet Ih já errou em Cê tomou em Não Ih pagode eles gol velho Ih tomou pet NÃO NÃO MEU DEUS COMO Eu só tomou Agora sou eu Agora sou eu Demarei pra entrar Ih vamo lá em pagode É revanche hein Ah é tu Ah não mano Ah é tu Aí já perdi o kickoff né Aí já perdi o jogo O cara tá com Achei que ele tava com o desentupidor lá Poder mais apelão da face terra Fiz o que sabe Não sei o que você conseguiu Ah achei que tinha trola Aí 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 Ai 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 Jô fez o que sabe Não Oh O Fala mal Ih Fui buscar lá na mateira Explodir ele Explodir ele Eu pensei que Apagou de pular pra trás velho Eu fiquei perdido. Não, eu não fiz nada, eu dei o toque e parei, eu juro, parei, tipo, meu carro, ó. Eu fiquei perdido. Vamo lá zoeirar, vamo lá, hein. Ele meteu o melhor drible no vai-guerra. Pô, ele meteu um driblão, se eu não tivesse a botinha, ia tomar aquele gol, hein. Aquele elástico do Ronaldinho que ele mete lá no toque, pariu, ainda não consegue pegar. Ah, mano. Tô bom. Nunca queira pegar essa bota. O mapa devia ser outro, hein, devia ser Starbase. Ah, tem poder, né. Explodi, velho, mas é o pessoal, é, perdi, perdi. Nossa. Eu tive que usar. Eu só ouvi uma espinha assim, me deu. Valeu, pessoal, o vídeo acabou. Eu ouvi uma espinha, eu perdi. Nossa, é minha vingança que eu tô pet, né. O que é que eu perdi pra quem, antes? Olha o tiquioca. Não, ainda bem. Eu perdi o pet, né. Não, foi contra o... Não, não foi. Eu perdi pra quem, velho? Pra Gode. Pra Gode, né, velho. Não, não foi pra Gode. Eu e... Agora vamos ver a rotina. Olha o chapéu que eu dei no pet. Olha isso. Cara, é que eu não consigo usar o Rambo, tá ligado? Porque tipo... O Rambo. O Rambo. O cara vai ativar o metralhador. Ah, peguei o kickoff do pet. Ah, mano. Eu cheguei no... Peguei o kickoff do pet. Ah, não, Berninha. Oh! Oh, mano. A bola congelou e tava se mexendo. Sai daí, playboy. Então pega que eu vou lá de tabela. Vem fodendo. Agora estoura lá, velho. Ah, mas eu errei. Nossa, olha isso. Vem fodendo. Eu vou fazer gol contra ainda, quer ver? Quebrada, velho. O Catrilha me odeia. Olha isso. Opa. Que assistência? O... Ah, não. Opa! Não, nem fodendo. Tá ligado, tá ligado. Opa! Caldeirado! Não, nem fodendo! Opa! Nossa, eu tirei, velho. O Bruninho pega esses poderes muito picos. Ah, na real, ele é bom levar no Rambo, né? É o melhor block, velho. Nunca perdi nesse modo, velho. Desentupidor é... É minha segunda classe. O Bruninho manja muito do Rambo, velho. Não tem como. Vou te telar isso, velho. Não, telar o Bruninho. O cara me ganhou, velho. Não, velho. Ai, é tristeza. Vai lá, vamo ver, vamo ver o pagode. Já vamo telar o vencedor aqui, né? Eu vamo telar o pagode, velho. Vamo telar o vencedor já, né? Que? No? Que? No? Que? Que golaço, Bruninho. Cara, que golaço. Tu me telou? Não, eu não telei. Eu vou telar agora, vamo ver. Eu vou telar também, foi o que ele me telou. Que? Nossa, que golaço, Bruninho. Olha. O cara é o rei do Rambo, mano. Rei do Rambo. Rei do Rambo. O pai do Rambo. O pai do game. Não, né? O cara aqui é ruim. Tem ninguém. Confira, meu pet. Alguma coisa. Ah, perdi de kickoff já, velho. Tomado, meu ano. O pet ganha porque o Bruninho tá chegando em mim. Ele já tem quatro gols, hein? Tu não tem nenhum pet. Representa aí, pet. Não tem nenhum outro pet. Beleza. Nossa. Ó, pet. Vai, vai lá que tu faz, hein? Não, nem fudendo o que tu vai fazer. Nooo. Agora eu aloprei, ó. É o x1 do século, hein? Nossa, vai, pet. Ah. Vai, pet. Vai, pet. Vai que tu faz, vai que tu faz. Segue seu curso. Boa, pet. Errou. Nice, pet. Eu chutei a bola ali. O kick agora. Ah, não, hein? E ainda vai cair o kickoff 1. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Tá aqui o kickoff 1 e vamos ver. Quer ver que ele não vai se promar? Nada. Vamos ver aqui o pet, né? Tomara que ele não enfrenta mais os vagados que daí vai ser... Não, é preciso enfrentar o Bruninho, não tem. Preciso dar revanche, tipo. Não, o quê? Nossa, os caras tão troll, hein? Que? Que? Não, tá bom. Nossa, que foi isso? Que que foi isso, velho? Que que foi isso? Aí eu... Tá bom. Tu socou o poder? Ah, tá... Não, não, não tem como. Não tem como. Feste, feste. Não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Na, 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 na... Não tem como. Não tem como. Nossa, jogadinha, hein. Ah, vai se fuder. Oh, ganha dele, Pagode. Olha, olha a jogadinha, olha a jogadinha. Agora deixa eu sentar, deixa eu ligar o monitor. Olha esse cara. Vamos lá, hein, Pagode. Vamos lá, hein. Não posso fazer o Pagode, porque eu tenho que enfrentar o Bruninho. Cara, ele já foi empurrado pra lá. Nossa, eu vou espirrar, velho. Não pode nem... Não pode nem... Nossa senhora, o cara tá destruindo a gente. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar, Pagode. Vem, 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 vem. Tá muita droga, velho. Vamos lá, Bruninho. O cara tem quatro gols, dois contra ele. Preciso fazer gol no Bruninho, velho. Não pode. Eu estou meio na fricção aqui. Eu achei isso do seco. Não, não, velho. Fudeu, mano. Ah, como não? Ah, não, velho. Estou com o boost aloprado aqui. Ok? O cara ainda vai lá, hein. Tchau. Não. Ah, mano, eu errei. Não foi? Pois é, eu também achei que eu tinha acertado. Abrir. Ah, não. Abrir. Tira. Mita, velho. Mita. Ah, o cara não tá com o boost fin... Ué, essa eu suei, essa eu suei. Fala real. Ah, agora foi, né? Diz que foi. Não. Quase, hein? Quase, hein? O Bruninho joga muito leve. Caralho. Quem é agora? É o pagode? É o zueiro, é o zueiro, zueiro. Fede, mano. Nossa, o Bruninho quase tirou, cara. É tu, Pet? Acho que sou eu. Não, é o zueiro, é o zueiro. É o zueiro, é o zueiro. Vai! Pô, é porque meu espinho tava com pouco tempo lá, tipo, depois eu conduzi ele no ar mesmo. Nossa. O que o Bruninho... Opa, opa! O que? Cadê o pet, pô? Quem que é? Quem que... Quem entrou e saiu, cara? É o que o... Eu não vi quem... É, todo mundo entrou e saiu lá. O cara já tem que enfeitar o Bruninho. Não, eu quero entrar o Bruninho de novo, tô negativo contra ele ainda. Tá 2x1 pra ele ainda. Caralho, puta. Caralho, eu tava em só, cadê o caminho já vindo aqui? Ó, porque ele tava com o favorável, Pet. Verdade. Nossa, favorável ainda. Tá, não! Errou! Não! 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 Ah, que mentira! Ah, eu não tô com... Usa, usa, usa. Relaxa. Ah, não. Olha isso, mano. Ah, tá bom! Tá bom! Eu garanto que se fosse comigo ele tinha puxado até no gol dele. Não, é que eu tava com o espinho. Sim! Nossa, eu usei na hora certa o espinho. Cadê o Bruninho? Agora o pagode. Ganha, pagode! Vamos lá, pagode. É positivo. Não que isso daí seja uma coisa assim, eu sempre fico positivo. Ah, não, velho. Mas fala disso. Pagode? Pagode. Se tu ganhar dele, eu deixo tu ganhar de mim. O cara é rei do kick-off, velho. Não tem como, tá ligado? É pagode. O cara tá com algum poder bom, tá ligado? Tem que já isolar ele. Já era. O Bruninho é coach dos caras, velho? Não fica quieto. Ó, o pagode entrou em chokes ali. É porque... É que eu... Ah, ali, futeiro. Tchau. Corre, velho. Olha que 3-hard, olha isso. Não precisa pular, não precisa pular. Tchau, e vem. Relembra o último vídeo. Jesus, pagode. Eu digo mais 3-hard impossível. Boa, boa. Ah, mano. Eu não vou filtrar o Bruninho. Um 3-hard. Ah, não. Aí, aí, aí. Aí o pagode me trollou. O pagode é muito deus, velho. O pagode é muito deus, mano. Não tem como. Tchau. É por isso que eu não me vejo pagode. É, pois é, né? É o x1 do século, hein? Esse é o x1 do século. Os dois nem falam. O Bruninho é tagarela, mas... Não fala nada porque é contra o pagode. Meu Deus. O cara tá muito tryhard agora. Ah, não. É o x1 do século esse, então? Ih. Ó, o Bruninho achando que o Katrina é bom. O pagode ali. Bom. Que que tá acontecendo? Nossa, pessoal. Ó, e agora o pagode... Nossa, o Bruninho mitou demais agora. O Bruninho sabe como tu mitou, velho. Tchau. Não, o pagode vai perder o poder. Ué? Mas ele ganha a força. Aí tu entregou... Tu entregou a paçoca, né? Eu sempre entrego no escanteio. Aí tu entregou a paçoca, né? Ué, tá no time errado, brother. Opa, time errado. Ih, agora, hein? Não, o pagode... Tem que destronar o pagode agora, hein? O cara tá no trono. Falou, Vi. Falou, Vi. Tempo nunca... Tempo nunca... Cai, né, agora. Tempo nunca acaba. É, pois, velho. Vai lá, vai lá, tu é. Nossa! No... Ah, que merda. Não, mas foi inteligente, foi inteligente, foi inteligente. De velho ainda. Quase, quase. Tá, você ficou perfeito. Balancho e ganhou. Ou não. Vai lá, o pagode. Vai lá, o pagode. Ih, o pagode entrou em Shokes? Entrou em Shokes. 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 Que que deu? Ele usou o desentupidor numa hora ali que ele nunca usou na vida dele. É, mano. Nooooh. Me tome, me tome. Ué. Acabou contra-ataque. Nossa, já era. Tchau. Nooooh. Puta que pariu. Tchau. O pagode jogava muito, mano. Que que foi isso, tio? Olha o tiro dele. O poder certo na hora certo. Aham, 208. O que que é o patch, né? Nossa, é agora, hein? É agora, hein? Não, é agora, hein? Ah, não. Nossa, ficou só o nariz. Meu Deus do céu. Olha lá, patch. Confio, hein? É o Shokes. Nossa, patch já começou. Já entregou, já entregou. Já entregou. Ah, tipo, pra comemorar isso. Já entreguei. Ó, não vai perder pro vagabes, hein, velho. Ah, não. Daí agora eu já treinei a base, né? O pagode ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo. Fez fila, fez fila. Sai daí, patch. Sai daí, patch. Dá uma rodinha, né? Peste tá trolãs. Nossa, eu tava com o teu nariz, velho. Caralho, caralho. Aí, perdi agora. Opa. O cara tá ultra rápido porque ele caiu em... Aí. Aí. Sim. Aí, eu tô na Disney. Muito bem. Ih, eu vou usar esse meu poder com muita sabedoria, hein. Nossa, não vai. Sim. Eu nem sei qual que é. Eu sei qual que é. Ah, tô. Não, pagode. Foi gol? Não, não. A gente deu, cara, hein. Vamos lá, hein. Cadê o Bruninho? É o Bruninho agora, né? É o Bruninho, né? Não é eu. É, sim. Eu tô que nem o Peste aqui balançando a perna mais louco que tudo. Lá, Bruninho, eu só quero... Caralho, Jout, eu tenho muito meu fã, né? Tu me usa como referência pra tudo. Não! Nem fudei! Nem fudei! Eu podia ter usado... Demora lá, ó. Não, não. Só 7. Que te ouve? Já? Só 7 fez um golpe que, ó, foi ele mítico. Eu podia ter usado o gelo no último segundo, mas não deu tempo, mano. É o Merck ignorante, velho. Nossa, mano. Ai, sim. Eu ficar negativo com o Bruninho. Lá, sim. Não! Ultra errada. Olha o poder que o cara me cata, mano. Pô, até desconectou meu mouse aqui. Ó, o AR do Bruninho. Não, eu errei. Vai, vai pra Gote. Ganha dele logo. Não, não. Perde dele. Nossa. Ah, não. É teu, Pagode. Tira esse boçal daí. Tira esse boçal. Só fazer, Pagode. Não, nossa. O cara foi inteligente. Eu vim aqui só pra... jogar Fortnite depois, tá ligado? Pior, né? Nossa, olha o golaço do Bruninho. Cara, antes... Nossa, eu não fui. Nossa! Ô, todo mundo... Nossa, que foi isso? Todo mundo entra. Todo mundo entra. Em cada time. Todo mundo entra. Não, velho. Entra, entra, zoeira. Entra, entra. Aí. Nós. Só pra ver quem é que ganhou, quem é que coisou o quê. Vamos ver. Tu ganhou, velho. Não tem peça. Não, é só pra ver quantos gols cada um fez, né? Eu tô com bastante. Ah, mano. Eu tô com bastante. Só 7, fez 7, fez 3. Eu quero terminar o x1 com o Patel ali, velho. Só 7. Com 8. Não, eu sei que... Eu sei que eu e o Bruninho... Bom, eu tenho vingança com o Bruninho, hein, cara. Tenho vingança. O Bruninho me ganha 3, cara. 3, 11. Deu empate aí, o Bruninho. Deu empate. Bom, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse modo x1 muito da hora. Mas, eu, eu gostei de jogar. Pets, zoeira. Tem algo pra comentar aí? Pets, zoeira. Não, gente, é um lixo, velho. Quando você começa a gravar, a gente começa a jogar muito mal. Comenta, eu sempre jogo mal. Valeu, manos. Falou. E eu fui.